Mais um lado embaixo, eu dou Mais uma que explodiu Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama mais não larga Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Desse lado, bota a mão pra cima Falou mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Fica aí cuspindo no prato Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala meu senhor que até hoje tu beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama mais não larga Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama mais não larga não Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô comendo 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 Mais um abre baixador Um abre baixador Doce, doce, feio do mel Quem gostou faz barulho mas senhor Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Fica aí cuspindo no prato que tô comendo